Bom dia, Bianca e suas tralhas prontas para mais um vlog E hoje é quinta-feira E eu estou aqui de óculos porque a dignidade eu deixei lá em cima em casa E aí agora vocês vão acompanhar um vlog Vendo gravar hoje e amanhã A minha correria aí do dia a dia É ainda de férias, né? Da faculdade Porque não voltou ainda as aulas Mas já tá uma correria maluca Eu estou indo fazer minhas unhas Depois eu vou ter exame pra fazer Hoje tem evento e tem baladinha E eu vou levar vocês comigo E aí enfim, gente, vão acompanhando o meu dia Vocês gostaram da ideia lá no Snapchat Que eu iria gravar vlog hoje e amanhã E aí, beleza Ainda quando voltar eu tenho que agitar vídeo e postar Gente, já estou aqui no desmalteria Pra variar os meus vlogs Todo vlog eu bato cartão aqui E eu tô aqui, a Maria vai fazer minha unha Olha que linda que ela tá de turbante Toda chique Gente, e olha que coincidência Ontem eu gravei vídeo de turbante Primeira vez que eu uso turbante E ela também, primeira vez que eu uso, Maria? Primeira vez Olha aí, ó, que legal Amei, gente Ela fazer os meus pezinhos que estavam precisando Porque desde o Natal, gente Quando eu venho aqui e meu pé tava uó E aí eu fazia a mão E aí a Mar vai fazer uma hidratação no meu cabelo Porque depois de praia, olha isso Ai meu Deus do céu Acabou com tudo Bom, amores Já terminei minhas unhas O cabelo As meninas fizeram uma chapinha Hidratou Com aquela mesma linha da Cadivel Que eu hidratei da última vez, ó Aqui E os esmaltes de hoje foram Esse aqui O Cream Snob da MAC Da Avon Cristal Que é o Rosa Cristal Olha que lindo Vou fazer um take mais de pertinho pra vocês verem E agora eu vou marmitar A Marília foi buscar a aguinha pra mim As meninas também foram almoçar E aqui eu trouxe a frutinha pro lanche da tarde Que agora já é hora da minha comida E tá a hora do meu almoço E aqui tem minha marmita Vou mostrar pra vocês Que bonitinho Olha que linda essa tapoerzinha, gente E olha só Mandioca Um ovo com clara e gema Carne moída E três tomatinhos cereja Foco na vida Porque hoje tem um evento Que vocês vão ver Que eu tenho que estar no foco Pra poder aproveitar esse evento Hora de comer Gente, agora eu saí aqui da Giz E eu tô indo fazer exame É no hospital que é aqui pertinho Mas eu vou voltar pra cá Pra Giz ainda Deixei minhas coisas aí E eu vou voltar As meninas são tão divertidas Sério Eu adoro elas Adoro E aí Depois a gente vai Eu e a Mar A gente vai lá na São Verde Que é aquela lojinha De comidas mais saudáveis Que mandou outra vez Que eu vim aqui na Giz E eu vou lá conhecer a loja Gente, voltei no Giz Pra buscar a Má Que tá linda Olha a mente E aí agora A gente tá aqui Chegando na Nação Verde Que eu vim conhecer Eu só conhecia assim As comidinhas Mas eu não conheci o espaço Vou mostrar um pouquinho Pra vocês, tá? Uuuu Essa aqui é a ave maria De alho poró Que é feita com farinha de banana verde E farinha integral Olha que delícia E esse aqui é o suco funcional Ele vai ajudar a Bia a ter energia Pro dia inteiro Ele é feito com maca peruana Açúcar demerara Açaí, laranja e whey protein Ele é bem bacana Porque dá energia pro dia inteiro Gente, é isso que eu tô precisando pra hoje Porque tem tanto compromisso ainda Que se eu não tomar isso Eu acho que daqui a pouco eu durmo E agora vamos provar E vamos ver como tá Se tá gostoso Mas a carinha tá ótima Gente, e quando você tem Exatamente uma hora e meia Pra chegar em casa Editar um vídeo Usar o vídeo Se trocar E ir pra um evento Porque o táxi hoje Vai me buscar Seis e meia em casa Então, gente Puxa, aí tá maior trânsito Olha Mas eu não tô muito longe de casa Acho que em 15 minutos eu tô em casa Agora são 5 e 10 E vamos ver se dá pra fazer tempo de tudo Gente, eu sou uma só Eu sou uma só Mas eu quero fazer tudo ao mesmo tempo Tudo bom? Filho Tudo bom? O que você quer? Bom, gente Eu consegui a tempo E agora eu já tô indo O táxi chegou pra me buscar Pra ir pro evento Tá tudo escuro Não sei se vocês vão me enxergar Mas agora estamos indo Para o evento do Burger King Sim, gente Burger King Ai, meu Deus Depois eu vou explicando melhor E eu tô levando maquiagem Pra compreender o carro Porque eu consegui editar vídeo Mas eu tive que me arrumar correndo E é isso, gente Partiu Maquiando no carro Pois é Já encontrei a Nicole E agora a gente tá indo Lá pro evento do Burger King E eu tenho que dar um up na cara, né? Porque eu não vou chorar que nem uma louca lá E, gente Pra quem tinha falando Da dieta e tudo mais É o seguinte Eu tenho uma refeição livre Na minha semana Então eu escolhi hoje, tá? Então final de semana, não Boca, zíper, passado na boca E aí vamos ver o que tem de novidade É uma novidade do Burger King E vamos ver, gente Burger King, só delícia Acabamos de chegar aqui no evento Tem música Não sei se eu vou conseguir falar muito pra vocês Mas, ó Estou com meu passe livre Aqui Pra cometer os sete pecados hoje Que é a novidade do BK Vou mostrar pra vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Vamos dar um soco agora Conta a raiva Bracote Gente, já cheguei aqui Tô aqui no Clash Que hoje vai ter um show Do Costa Gold E o Cauê Ele tava como tava na fila de homem Ele e os amigos Ele ainda não entraram Eu já entrei Eu tô querendo o banheiro Porque eu tô com vergonha, gente Muita gente Ai, gente Ficou sem graça, né? De gravar Tem que estar com um pouquinho pra vocês Mas não dá Porque tem música E agora já são Minha noite E é isso Vamos pra baladinha Já já encontro os meninos E eu mostro pra vocês Bom dia, gente Bom dia, bom dia Gente do céu Tô acabada Bom, eu acordei hoje cedinho Acho que era umas nove horas E fui confirmar os compromissos do dia Tinha dois compromissos E os dois foram remarcados E aí eu decidi descansar, gente Porque eu ia dormir muito pouco Tipo, três horas Porque a gente chegou da balada Às cinco horas da manhã E aí eu fui dormir às seis E eu acordei às nove E aí eu decidi dormir de novo Tô aqui com essa cara inchada Inchada Mas, gente É Biana Real E é isso Então hoje eu vou ficar trabalhando em casa Mudanças de plano Vamos lá, gente Levantei E olha só Eu tinha deixado tudo pronto Minhas marmitas Olha Aqui é o que eu vou almoçar Bora esquentar Tô com fome Gente, eu não cheguei a almoçar pra vocês O que eu peguei ontem Lá na Nação Verde, né Então Foi esse pãozinho do Bem Que ele é de 10 grãos Que ele é a produção Da Nação Verde É deles mesmo Eles que tem a receita e tal Aí aqui é essa bolacha orgânica Que é de arroz E eu comprei Essas sojinhas Esses snacks de soja E aí eu vou contando pra vocês Se eu gosto ou não Acompanhe o Instagram Vinha de frente com a Nutri Com certeza você vai ter comidinhas Disso aqui Agora são Acho que duas e pouquinho E eu tenho que arrumar Olha só Eu tô vindo pela lavanderia Pra mostrar pra vocês o estado da minha casa Vou mostrar a geral Que minha mãe não veja esse vídeo Se ela vai me matar Olha só Roupas pra lavar Aí aqui tem roupas pra estender Roupas pra tirar do varal Agora olha a cozinha Olha a cozinha Louça pra lavar Gente Gente, presta atenção Agora não Agora vamos pra sala Bagunça aqui E tudo isso de roupa Vai dobrar Agora vamos pro pior Pro pior Olha esse quarto, gente Olha isso Juntou gravações Correria Viagem Gente, eu tenho muita coisa pra fazer Então eu vou arrumar toda essa casa Ainda bem que eu tive esse dia livre E os compromissos acabam sendo adiados Pra eu poder fazer tudo isso E eu quero fazer o quanto antes Então eu vou ligar ali a TV Ligar uma musiquinha E vou começar a arrumar tudo Música 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 Cozinha limpinha E... Agora, gente Já terminei de dobrar as roupas E eu preciso guardar Aqui eu já dei uma arrumadinha Mas eu vou deixar o computador aqui Porque eu tenho que trabalhar E eu já dobrei tudo isso E temos um novo quarto Uhul Finalizando agora Só guardar essas roupinhas E aí agora Já que eu terminei Eu vou estender a roupa que eu lavei Que eu já arrumei toda a casa Ai, gente, olha Foi umas três horas aí Pra arrumar tudo Porque tava muita bagunça E aí agora eu vou editar O mini vídeo E esse vlog Eu já vou editar até Agora Que eu já gravei Pra você deixar adiantado Que eu quero postar ele amanhã E eu pra vocês Cedinho Umas dez horas da manhã Então vou deixar Gente, agora já são nove E pouco Vai dar dez horas E eu já editei esse vlog Até agora E o Cauê decidiu Sair pra jantar Então, gente Então vamos encher o bucho Pra ver o que que vai comer Ai, uma jacadinha, né? Segunda começa a dieta firme Então Ai, vamos lá Onde viemos 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 Soberana, gente Muito bom Você pode acionar a norte Olha o que veio junto Olha o que veio, talher Cadê o talher Dá um beijo E esse rodízio é bem legal Porque além das pizzas Tem esse macarãozinho E tem mais comidas Tem as pizzas doces, gente Então eu vou comer macarãozinho E a pizza doce Ai, meu Deus Olha que delícia Eu vou comer macarão Isso aqui é dos meninos, ó Bom, meus amores Então eu já estou em casa O Léo tá todo impaciente Porque vocês sabem O que que ele quer fazer, né? Tô aqui na cozinha E ele quer Me finoso E é isso, amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vlog De acompanhar esses meus dois dias E se você gostou desse vídeo Não esqueça de dar o seu like Calma, Léo Olha Não De se inscrever aqui embaixo No canal Pra conferir os próximos vídeos Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau